Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a integração com loja virtual, a integração com o Magento. Então, para realizar a configuração de integração, vamos acessar em preferências, configuração de integração com lojas virtuais e Mercado Livre, a gente vai clicar para incluir uma integração, vamos informar o nome da loja, o status, que será no caso habilitado, o tipo de integração, que poderá selecionar aqui Magento, o código da loja, ele será gerado automaticamente depois que a gente salvar as configurações, a URL da loja, ela deve ser informada exatamente como você acessa a plataforma, inclusive com o HTTP, com a URL completa, o usuário e a senha de web service, esse usuário e senha, ele deve ser criado especificamente para a integração, ele deve estar vinculado a um papel, com todas as permissões liberadas, isso vocês conseguem visualizar aqui nos nossos manuais, integrações e APIs, a gente tem a integração com o Magento e aqui ele explica como criar esse usuário, esse papel e como vincular ao usuário, esse usuário, esse papel que foi criado, com todas as permissões. Então após criar, a gente pode clicar em testar e irá aparecer a mensagem se a configuração está correta ou não. Caso a configuração não esteja correta, possivelmente irá aparecer a mensagem de qual informação não está correta. A seguir a gente tem as configurações opcionais, a gente tem as configurações aqui na aba de pedidos, que é atualizar o pedido na loja virtual com base no status equivalente do sistema. Então aqui ele vai atualizar o status do pedido lá no Magento, conforme o status que está aqui no Blink. Enviar notificações por e-mail ao cliente ao realizar a alteração do status de pedido. Então, por exemplo, toda vez que você fizer uma alteração do status do pedido no Blink, ele vai enviar uma notificação para o cliente. Enviar o código de rastreamento para a loja virtual ao realizar a alteração do status do pedido. Realizar envio de pedido na loja a partir do sistema. Importar descrição no transportador. Importar campo company, que é a razão social ao invés do nome do cliente. E importar o número do boleto, caso tenha sido gerado um boleto lá na loja. Então existem todas essas opções que podem ser marcadas. Na aba de produtos, existe a opção de atualizar o estoque no Magento. Então toda a movimentação que realizar no estoque no Blink, ele vai atualizar no Magento. Aqui existe a opção para considerar o saldo sobre o estoque mínimo para alteração do status do produto. Importar imagens de produtos através da importação. Exportar imagens de produtos. E importar estoque de produtos através da importação. Aqui existem também algumas outras configurações. Aqui os campos personalizados, que por padrão alguns campos não são importados no pedido do Magento. Poderá habilitar esses campos lá na loja e após informar aqui o nome de cada um deles, para que sejam importados quando você importar um pedido. Aqui existem as configurações avançadas, que é a versão do WSDL. E aqui as configurações referentes à etiqueta dos correios. O endereço do remetente pode ser padrão ou alternativo. Então após realizar essas configurações, poderá salvar. E aí a gente pode também fazer tanto a importação quanto a exportação de produto. Ao lado direito da tela, teremos a opção de importar produtos multiloja e exportar produtos multiloja. Então vamos realizar a importação. Aqui vamos selecionar a loja virtual. Vamos informar a data. Aqui na data eu vou informar o mês 1, que eu acredito que eu tenha produtos. E vou clicar na opção importar. Aqui ele vai fazer a importação. Dependendo da quantidade de produtos que a gente tiver na loja virtual, ele pode demorar alguns segundos. Aqui como no caso eu só tinha 3 produtos cadastrados, a importação foi bem rápida. Também é possível realizar a exportação de produtos do Bling para a loja virtual. Então aqui vamos fazer um teste. Vamos alterar a descrição do produto. Por exemplo, a gente poderia alterar qualquer informação. E vamos clicar aqui para exportar produtos multiloja. Vamos selecionar a plataforma e vamos clicar em exportar. Aqui a gente poderia exportar vários produtos ao mesmo tempo. Então também, dependendo da quantidade, pode demorar alguns segundos. Então a exportação foi concluída. Então vocês puderam observar que tanto a importação quanto a exportação de produtos, ela é bem simples. Então poderá importar todos os produtos da loja virtual, por exemplo. E depois com aquela opção de atualizar o estoque marcada, como a gente viu lá nos parâmetros, ele irá sempre sincronizar o estoque, irá atualizar o estoque na loja virtual. Também podemos, existem duas opções que a gente pode utilizar, que é sincronizar o estoque nas lojas virtuais. Essa opção aqui, a gente seleciona a loja e clica para sincronizar, ele vai atualizar o estoque desse produto lá no Magento. Claro que já existe essa opção automática. Mas por exemplo, se você cadastrar um produto no Bling, ou fez alteração, lançamento de balanço, alguma coisa do gênero, poderá utilizar essa opção de atualizar o estoque. Também aqui existem a opção de sincronizar preços nas lojas virtuais, caso faça alteração do preço de um produto, por exemplo, no Bling. Essa opção aqui de sincronização de preço, também funciona da mesma forma que a sincronização de estoque. Basta selecionar o produto e clicar nessa opção. Também é possível realizar a importação dos pedidos da loja virtual. Para isso, vamos acessar em vendas, pedidos de venda multilojas. Vamos selecionar a loja Magento. E aqui a gente poderá filtrar por período, por situação do pedido. Eu vou tentar filtrar pelo mês 10, que eu acredito que eu tenha pedidos nesse mês. Vocês podem ver que eu tenho um pedido aqui. Então, para mim realizar a importação dele, eu irei selecioná-lo. E depois eu vou clicar na opção importar pedidos selecionados. Aí ele vai fazer a importação e vai me informar. Pedido de venda 1 criado a partir desse pedido do Magento. Então, vamos acessar lá em vendas, pedidos de venda. E estará aqui o nosso pedido com o símbolo do Magento, significando que foi uma importação da loja virtual. Após, a partir desse pedido, a gente pode fazer a geração da nota, a gente pode emitir boleto, pode enviar por e-mail, entre várias outras opções. Inclusive, aqui a gente pode alterar o status do pedido. Ele pode ser alterado automaticamente lá na loja, como a gente viu que tem os parâmetros. Também vamos ver aqui em ações quais opções mais a gente tem. Aqui é o lado direito. Então, gerar a nota. A gente consegue imprimir a etiqueta. Vamos mudar a situação dos pedidos selecionados. Aqui a gente consegue alterar, selecionar vários pedidos e clicar para alterar o status deles. Enviar dados para a loja virtual. Essa função aqui é bem importante. Então, aqui a gente consegue enviar o número do pedido de venda para a loja e o código de rastreamento. Existem essas duas opções. Referente à loja virtual, acredito que seria isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar o nosso menu aqui em suporte, registrar um chamado. Podem entrar em contato conosco por telefone. A gente está sempre à disposição. Também tem o nosso manual, onde vocês conseguem obter algumas informações. Espero que esse vídeo tenha contribuído. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.